Guarde o segredo que te quero E conte só os seus pra mim Faça de mim o seu brinquedo Você é meu enredo, vem pra casa Te quero, te espero Não, não vai passar O amor não falta estar Você pensa em mim, eu penso em você Eu tento dormir, você tenta esquecer Longe do seu ninho eu andar, caminho Vejo onde passam os meus pés no chão Sou mais uma multidão Um mar de sol no leito do ar E só um rio pode apagar O amor é fogo e vive rimando Estou feliz agora e sigo te amando Você pode acreditar A mesma carta, o mesmo verbo E sonho só viver pra ti Quem tem a chave do mistério Não teme tanto medo de amar E seco que enxergo Não vai passar O amor não falta estar Você pensa em mim, eu penso em você Te quero, te espero Te quero, te espero Não, não vai passar O amor não falta estar Você pensa em mim, eu penso em você Eu tento dormir, você tenta esquecer Longe do seu ninho meu andar, caminho Deixe o óleo e faço os meus pés no chão Sou mais um na multidão Sou mais um na multidão Na multidão Sou mais um na multidão